Pinte sua casa com papel de parede. Acabei de chegar na FAMAL, a primeira vez que eu venho. Prazer, Marcelo. Prazer é meu. Sabe o que me impressionou? Variedade, gente. Você que é decorador, você que é consumidor final, tá procurando novidade, passe aqui. Porque além de papel de parede, eles também estão com piso, né? Piso laminado, vinílico. Marcelo, fala pra gente um pouco das promoções. Vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês que a FAMAL, ela tem mais de 10 mil modelos de papéis de parede, todos importados e alguns álbuns nacionais. Fora isso, nós também trabalhamos com piso vinílico clicado, piso vinílico colado e a oportunidade que é o piso da marca Duraflor. Eu tenho uma grande oportunidade pra você que tá assistindo o programa Shop Web TV. Comprou piso laminado aqui da marca Duraflor na FAMAL, você vai ganhar um rolo de papel de parede. Os álbuns estão passando aí no GC, você vai comprar piso laminado da marca Duraflor e vai ganhar um rolo. E quanto é o método do piso? Só pra você ter uma ideia da promoção. Olha, varia muito do modelo do piso, mas tem aqui a partir de R$ 79,90. A partir de R$ 79,90. O metro quadrado, tá? Promoção. Uma outra oportunidade também, a pessoa que tá pensando em pintar o apartamento, a pintura hoje faz aquela sujeira danada, demora aí um prazo bem estendido. Sim. Hoje o custo da pintura e do papel de parede andam muito próximo. É muito próximo. Então, em vez de você pintar a sua casa, venha repaginar o seu apartamento ou sua casa colocando papel de parede. Maravilha. E com essa super promoção? Colocou o piso no seu apartamento inteiro? Um rolo de papel de parede dado presente da FAMAL para você? Na faixa. Então não perca tempo. O endereço? Rua Santos Isabel, número 156, Vila Augusta. O nosso telefone é o 2421 4788. E tem o WhatsApp aqui também, de repente quiser tirar algumas dúvidas, é o 97309 4797. Só mais um detalhe para nós cumprimentarmos aqui. Se você não puder vir até a minha loja, se for um raio aí até de uns 3 quilômetros, eu vou até você sem custo algum. Você me liga, eu vou até você. Grande oportunidade. Não perca tempo. Pinte a sua casa com papel de parede. Eu tô falando de... FAMAL. Vem pra cá. Vem pra cá.